Quem acompanha o programa sabe que eu sempre estou pendendo para que não aconteça a mesmice. Isso é verdade, mas nesse caso eu dou um passo atrás e eu estou torcendo para o Real Madrid. E tem um fator aí, é o fator Vinícius. Eu acho que tem que dar tudo certo nesse momento para o Vinícius. E para ele é muito importante. Veja essa lista que foi feita aí. Claro, a gente já não deu tanta importância para a lista, mas a lista que você citou aqui, não é isso? Dos torcedores. Dos torcedores que não incluíram o Vinícius. Quer dizer, tudo bem, você pode colocar o Vinícius lá no 11º lugar, tudo bem. Mas esqueceu esse jogador importante para incluir uma lista. Então, eu torço muito a favor da vitória do Real Madrid. Mas reconheço que num jogo só as coisas podem não seguir na linha do favoritismo. Vinícius Júnior, 28 jogos de mata-mata da Liga dos Campeões, 6 temporadas com a camisa do Real Madrid, 10 gols marcados, 11 assistências. Desde que chegou ao clube, participou de gols em todas as edições de Liga dos Campeões, em todos os mata-matas de Liga dos Campeões, o Vinícius Júnior. Passando aqui, o Vinícius Júnior, desde 2021, 22, é o jogador com mais participações em gols na Liga dos Campeões. Em primeiro lugar, 31 participações. Depois vem o Mbappé, com 28, o Lewandowski, 25, o Haaland, 23 e o Benzema, 22. Então, o Vinícius Júnior lidera ainda esse ranking de mais participações em gols. E também a estatística de passes decisivos e dribles da Champions. Nos últimos 17 jogos de mata-mata, ele participou diretamente de 17 gols. Oito gols e nove assistências, os números do brasileiro Vinícius Júnior, em mais uma decisão de Liga dos Campeões com o Real Madrid. Vampetta, a gente comentou no programa de ontem essa enquete do jornal Marca, que os torcedores não colocaram o Vinícius Júnior na seleção principal. A gente sabe que tem essa rejeição aí por parte do público espanhol, por conta do racismo e tudo que a gente coloca aqui na pauta. A lista aí que você falou foi do Campeonato Espanhol, não é a Liga dos Campeões, não é? É, a lista do Campeonato Espanhol, exato. Mas ele foi o destaque do Real Madrid campeão. E terminou não sei quantos pontos à frente. Foi só o lado da Espanha, não foi nem o jornal mesmo, né? É, foram torcedores. Torcedores, né? Mas tem a importância dele, né? O Antelote... Voltamos à Rádio Jovem Pan, Vampetta, agora sim. Pode falar para todas as plataformas. O Antelote falou que ele não tem que se preocupar com esses prêmios individuais, né? E o importante é o coletivo. E no coletivo, a gente sabe que ele é um dos destaques, junto com o Bélega, com o Camavinga, o Framini. Eles ganharam o Campeonato Espanhol, estão na final de Liga dos Campeões. No final de tudo, sendo campeão, meu irmão, levantando a taça, o prêmio individual, em algum momento pode chegar. E se não chegar, ele é campeão. Ele está indo para o bicampeonato europeu, cara. Ele, o Rodrigo... Olha só, quanta gente sonhou em ser campeão da Liga dos Campeões. Grandes atletas não tem dentro do seu currículo. Não tem. Você pega o Arnoldo Fenômeno, que é um dos maiores atletas de todos os tempos. Não tem. Não tem uma Liga dos Campeões. Você pega entre outros e outros... Ibrahimovic, por exemplo. Ibrahimovic. Jogou em vários clubes. Rivaldo, o melhor do mundo. Esses caras não tem, né? O Romário também. O Romário não tem. O Romário perdeu de 4 a 0 na final. O Mila. O Mila, quer dizer assim, a importância é ele estar bem, renovar seu contrato e focar ali. O Antelotti... Mostrei nesse entrevista do Antelotti, outro dia ele falando. O Vinícius tem que se preocupar em jogar. Eu até acho que quando ele se entra demais na luta por essa causa do racismo, ele vai sozinho e acaba perdendo o foco. O foco dele é jogar, porque eu não vejo... Só não é o Madrid mesmo. Tem vários afrodescendentes negros, jogadores negros. E com a chegada do Mbappé do Êxito, que vai aumentar mais ainda. Vai aumentar mais ainda a saída do Tony Croyd e do Luka Modric. Fica menos brancos ainda no time. E ninguém é para a sua causa. Só o Antelotti que deu a entrevista. Ele falou, não quero falar de jogo. Eu quero falar do que aconteceu com o Vinícius Júnior. Eu não vi de outros atletas, nada. Não é nem mesmo o Rodrigo, o Vinicão, que são mais próximos. Até na briga lá contra o Valencia, você viu que teve aquela confusão toda. Sozinho. Então, se ele focar mesmo aí, tem seleção, tem Copa América. Pode fazer um grande jogo amanhã. Eu sou a favor disso aí. É amanhã. Real Madrid e Borussia Dortmund. Você confere às 4 horas da tarde a bola rola com a transmissão da Jovem Pan. Passando aqui, Gabriel Dias na narração, Flávio Prado nos comentários, o Mauro César, que estará em Wembley acompanhando de pertinho esse jogo, trazendo todo o clima para a gente. Eu vou estar nessa também com o Guilherme Silva nas reportagens, o intervalo do Vanderlei Nogueira. E na sequência, tem o Canelada, hein? Tem o Canelada para a gente analisar o que foi esse jogo, essa final de Liga dos Campeões da Europa. Você confere tudo aqui, antes, durante e depois, a melhor cobertura só no microfone Jovem Pan. O Antialote foi perguntado, evidentemente, mais uma vez, com relação ao favoritismo, né? Que é muito destacado, o favoritismo do Real Madrid. E ele o tempo todo tentou se esquivar disso, né? Falando, olha, não tem isso, é uma final. Amanhã, como é que você acorda, se usa, o concentrado, a preocupação. Então, lembrou muito o que aconteceu há um ano, quando, em Istambul, acompanhamos a final entre o Manchester City e a Inter de Milão, e era dado o favoritismo destacado para o time inglês. E também, na véspera do jogo, o técnico Pep Guardiola teve esse mesmo tipo de comportamento diante de perguntas muito semelhantes às que foram feitas hoje ao italiano Carlo Antialotti. Acabou vencendo por um a zero, né? O Manchester City com o gol do Rodri. E agora, isso se repetiu. Ele também falou sobre o Rodrigo, né? Foi perguntado, mas a gente conversava no começo aí do bate-pronto sobre a questão do Rodrigo, e o Rodrigo deu algumas declarações sobre o confronto contra o Manchester City, que o City era um jogador, é o time melhor, mas que eles tinham que jogar de uma maneira muito específica para derrotar, e derrotaram o Manchester City nos pênaltis, né? Avançando para a decisão. E também falou sobre o futuro, né? Aumento de concorrência, chegada do Edric, Mbappé, que tudo indica também será merengue da próxima temporada, né? Fica no Paris Saint-Germain, e que não saberia muito bem do futuro dele. E o Antio Lott falou que o Rodrigo é um jogador muito importante, que vai continuar fazendo parte do grupo, vai continuar sendo importante no futuro do Real Madrid. Mas uma entrevista de muita cautela, como já era de se imaginar, né? Daquele que é o time apontado de uma forma muito destacada como favorito. Aliás, é um favoritismo que eu considero até hoje aparentemente maior do que na temporada passada entre City e Inter de Milão, né? É difícil encontrar alguém que não tenha vínculo com uma das equipes, alguém neutro e que acredite muito no Borussia Dortmund. Isso, claro, amplifica a responsabilidade do favorito. E o Antio Lott já cobra criada, a gente sabe como é, evidentemente ficou a coletiva inteira tentando se desvencilhar desse rótulo, mas não vai ser possível. Todo mundo vai continuar apontando o Real Madrid como favorito. E se o Borussia Dortmund sair daqui com o troféu amanhã, evidentemente vai ser considerado uma grande surpresa, um eventual triunfo do time alemão. O Wembley tá pronto, hein? Já dá pra ver que o estádio recebeu os últimos preparativos. Vampeta o Mauro César lá direto do palco. E essa questão, eu tô vendo o Rodrigo responder nos últimos dias, sendo questionado pela imprensa e voltou a ser tema na entrevista coletiva que o Mauro participou. Muita gente perguntando já na próxima temporada, com a chegada do Mbappé, do Hendrik, como é que fica esse elenco do Real Madrid? Se vai sair alguém, se de repente esse alguém é o Rodrigo. Eu vi até uma entrevista dele pra algum jornal da Espanha, que perguntaram, né? Tocaram na ferida, falaram assim, ó, você quer ficar no Real Madrid? Você ficaria pra sempre no Real Madrid? Ele, sim, foi pra Dazon, foi pra Dazon, né, essa entrevista. Ele falou, sim, por mim, sim, ficaria pra sempre. Eu acho, Pedro... Como é que você acha que vai ficar esse Real Madrid com a chegada desses craques, fora os que já estão lá? Vai chegar, vai ficar tranquilo, o Mbappé vai chegar. O Hendrik, novo, 18 anos ali, vai chegar, vai caber todo mundo. Ele tem o José Lu, que é da seleção, foi convocado pra Eurocopa. Eu queria saber do Mauro. Ô, Mauro, a segurança... Aí, eu tava vendo aqui pela TV, né, a segurança aí em Londres tá redobrado pra não acontecer o que aconteceu em Paris, né? Todo mundo invadindo um pouco a América do Sul, né? Já que a gente agora tá padrão... Libertadores tá padrão o quê, professor? É Japão, né? Nós aqui... É a disciplina. A disciplina japonesa aqui na Libertadores. Será que vai ter, Mauro, aquela invasão que ele teve em Paris no ano passado? Difícil acontecer, porque, pelo que eu entendi, naquela ocasião, né, na final retrasada contra o Real Madrid, contra o Liverpool, houve uma abomeração de pessoas tentando entrar sem ingresso no setor onde estava a torcida do líder. Seriam muitos franceses ali daquela região. O estado de Sanderi fica numa região periférica de Paris, né? É uma região mais pobre, inclusive, né? Então, você tinha ali muita gente que mora perto de um estádio que não tinha ingresso, né? Nem poderia comprar, é um ingresso muito caro. Galera que não tem grana pra isso. E aí, houve uma tentativa de invasão que gerou aquela confusão. Acho um pouco provável que isso aconteça aqui. Eles colocam um sistema realmente de muita segurança. Bem, amanhã, certamente, as pessoas sem ingresso não vão poder se aproximar do estádio. Se não tiver ingresso, se não tiver credencial, nenhum motivo pra estar por aqui não vai poder se aproximar. E a tendência é que a coisa transporra de maneira mais calma. Se houver qualquer tipo de tumulto, se acontecer, aí é um palpite meu, né? Pode ser por conta de uma eventual vinda de um número muito excessivo de alemães. A gente já viu aí movimentações de torcedores alemães em jogos sem a relevância que foi no final de Champions, né? Porque nenhum jogo teve relevância em final de Champions. Então, assim, multidões que se deslocaram pra estádios em outros países. E o Borussia Dortmund, o cara que torce pro Dortmund, ele não sabe nem se vai ver de novo o time na final de Champions. Volta depois de 11 anos, de maneira surpreendente, depois de uma temporada em que perdeu o título alemão de forma dramática, né? Então, todo mundo vai querer vir. E convenhamos, pro alemão não é tão complicado e caro sair de lá, da Alemanha, de aqui pra Inglaterra. Então, se houver qualquer tipo de problema, eu acho que vai ser por um volume eventualmente muito grande de torcedores alemães, o que eu não me surpreenderia. Eu acho que eles vão chegar aqui amanhã, hoje já estão chegando e amanhã mais ainda, com força total. E eles podem fazer uma diferença aqui, que é uma torcida muito mais participativa do que a do Real Madrid. E vão tentar criar uma atmosfera de muralha amarela aqui. À minha esquerda vai ficar a torcida do Borussia Dortmund pra tentar mudar um pouco aí esse favoritismo, diminuir um pouco esse favoritismo do Real Madrid. Mas acho que os ingleses amanhã vão se precaver bem aqui pra que não aconteça aquilo que houve há dois anos lá no estádio Sandelinho, em Paris. E essa região aqui é uma região muito curiosa. Eu estive aqui a primeira vez, tem uns 15 anos. Já tinha um estádio, o estádio tinha se inaugurado dois anos antes, aproximadamente. E era uma região muito abandonada, sabe? Muito deteriorada até. E voltei aqui outras vezes, não vim aqui já há um bom tempo. E é impressionante a transformação. Aquilo que falavam que eu fazia em Itaquera, Madeleine, sabe? Que ia ter o estádio, tinha ali o shopping em Itaquera, que toda a região ia prosperar. Mas não aconteceu muito isso não, né? No Brasil essas coisas dificilmente acontecem. Aqui houve. Isso aqui é uma transformação. Tem shopping, tem escritórios, tem faculdades, tem escola, tem prédios residenciais, comerciais. Houve um grande crescimento aqui da imobiliária, da região, né? E muita gente que se mudou pra cá, empresas que vieram pra cá, pra essa região de Wembley, que é um pouco afastada no centro. E também, enquanto isso, o poder público faz o quê? Tem uma estação de metrô em frente ao estádio, você anda alguns minutos, está dentro do estádio. Tem uma outra estação um pouco mais distante, que atende uma outra parte do bairro, digamos assim. E uma de trem, que vai bem rapidamente pro centro da cidade. Então eles são muito bem servidos aqui de transporte coletivo. Pra chegar até aqui foram ônibus, tudo mais, né? Não estou nem falando de carro, porque aqui o carro não é, digamos assim, tão utilizado como no Brasil. E mudaram a região. A partir do surgimento de um novo estádio, eles mudaram a região. E isso também aconteceu aqui em Londres, na região do Parque Olímpico. Lá, onde fica hoje o estádio Olímpico, que hoje é do Westland, né? E também foi uma região totalmente deteriorada, e que eles recuperaram a partir da construção da estrutura da piscina, do estádio, quadra pra jogos de basquete, vôlei, né? Tudo que está lá no Parque Olímpico. E aquilo mudou completamente. Tem um shopping gigantesco, dizem que a moda é a Europa. Enfim, houve um grande crescimento naquela região da cidade também. Aqui, de fato, quando você inaugura um estádio, dá uma mudada geral nos arredores. No Arsenal já aconteceu isso, e no Tottenham também está acontecendo. no Arsenal já aconteceu isso, e no Tottenham também está acontecendo. O que é isso?